E aí, gostaram de saber como é feito o catálogo de moda? Agora a gente vai para a noite de Fortaleza para saber como as pessoas se vestem para as festas. Vamos lá? E o momento da moda veio aqui, uma festa no dia dos namorados para saber o que é que as pessoas estão vestindo para a noite. E estou aqui com Fernanda Fiuza, proprietária da Cristal Rosa, que me veste. Por isso que eu ando sempre bem vestida e eu quero saber como é esse evento, como é que a Cristal Rosa entra nesse evento. A gente veio aqui para poder mostrar que a gente pode vestir diversos públicos diferentes. A Cristal Rosa tem um estilo diferenciado, a gente procura trabalhar com muita qualidade. Como esse evento tinha um público muito parecido com o público que a gente queria alcançar, a gente resolveu vir aqui. Aí a gente trouxe a Cristal Rosa, vamos fazer sorteios de brindes e trazer um pouco desse estilo da gente, que é um estilo mais pronto. Aquele estilo social que dá para sair à noite, exatamente. Mas que se botar uma calça jeans também dá para sair de dia. Então a gente veio mostrar o estilo da gente aqui. E o seu estilo, Fernanda? Porque o seu estilo acho que é muito parecido com a da Cristal Rosa, arrumadinho, toda bonequinha. Não é isso, Fernanda? Não tem como não seguir, né? A gente passa muito tempo desenvolvendo uma coleção, criando, procurando os melhores tecidos, as cores, os acessórios, os aviamentos. Então a gente acaba que vai se apaixonando por cada peça que vai criando. Então eu tenho que usar a Cristal Rosa, né? Eu tenho que sair sempre porque cada peça que a gente vai desenvolvendo, eu fico aguardando a hora certa para ela ficar pronta para poder sair exatamente com ela. Pois obrigada, Fernanda. Curta o evento. Você de casa não sai daí que tem muito mais aqui no Show do Geraldo Azevedo. Faça a diferença, vista Cristal Rosa e esteja sempre na moda. Visite a loja na rua Pereira Valente, 757, ou ligue 3261 5053 e saiba qual é o representante na sua cidade. Cristal Rosa, para quem gosta de se vestir bem. E agora que já curtimos um pouquinho do show, estou com Joyce Malcons, que é carioca e uma das cantoras do Caribe Kings. Tem um estilo bem próprio, particular. Eu queria que ela falasse um pouco do estilo. Bom, o meu estilo é um estilo mais pessoal que eu tento dividir um pouco da banda, né? Como eu canto muito na noite, em festas muito sociais, chiques, então eu tenho que manter um pouco a classe, estar nos vestidos, salto alto, né? Eu não gosto muito de salto alto, mas eu acho chique. Eu acho que todo homem acha bonito, né? O meu namorado principalmente fala assim, ó, quando você bota um salto alto, você fica belíssima. Você está linda, maquiada. De cílios, de cílios. Vale como tu é chique. Adoro, adoro, adoro o cílio postiço. Se eu pudesse, eu colocava com super bonde. Eu queria acordar e estar belíssima com cílios postiço. Vale, gente. Como é que a pessoa é assim? Mulher mais, tu é muito chique. Tem tatuagem, o cabelo estiloso. De onde veio tanta inspiração, Joyce, para fazer isso? Bom, do cabelo, eu sempre quis parecer aqueles anime. Moneca japonesa, sabe? Aquelas manecas japonesas com cabelo rosa. Sempre quis. Aí foi difícil de achar. E quando eu achei a cor rosa, aí eu comecei a botar um pouquinho para não assustar, né? Aí comecei a fazer um pouquinho mais pesado. Se você puder mostrar, eu botei mais central aqui assim, para poder ficar mais fácil de retocar. Aí depois que eu enjoei do chanel, aí eu cortei assim um lado maior do que o outro, para combinar até mais, ficar mais assim japonês até um pouquinho. Mas ela tem o estilo, ela mantém o estilo dela. Gente, vamos continuar curtindo aqui a noite com Geraldo Azevedo. E o momento da moda conseguiu entrevista exclusiva com Geraldo Azevedo, pernambucano e tem o estilo próprio. Geraldo, com certeza não é a primeira vez sua aqui em Fortaleza, não é? Não, aqui eu venho muito, todo ano, mais de uma vez. Isso já faz mais de vinte e tantos anos que eu venho aqui nessa terra cantar, já tenho muitos amigos, tenho já muito público maravilhoso. E esse público, na verdade, se renova todo ano, todo ano tem muitos jovens no meu público. Eu sei que vai acompanhando, sempre tem uma juventude que vai se renovando no meu público, é uma coisa maravilhosa. Eu venho muitas vezes aqui. E os seus projetos futuros, já tem algum CD já em mente, sendo planejado? Estou gravando um disco novo, é um disco fantástico, porque é o primeiro disco que eu faço, um disco temático, é sobre o Rio São Francisco. Todas as músicas ligadas ao Rio São Francisco. Eu só nasci na beira do Rio São Francisco, tenho amor para aquele rio de uma maneira muito especial. E o fato é que eu vejo o rio muito explorado e ao mesmo tempo mal cuidado. Então, vou chamar a atenção através desse disco, com várias participações especiais, Maria Bethânia, Djavan, Alceu Valença, muitas pessoas, muito bacana. Está realmente um disco gratificante de fazer. Está dando muito trabalho, porque está numa época de muito trabalhosa, de eu fazer muito solo e ao mesmo tempo, parando no estúdio, eu realmente não estou descansando nada. Não tenho tempo. Mudando de assunto, de projetos para estilo, você que tem um estilo todo especial, chapéu, blusa colorida. De onde vem tanta criatividade, Geraldo? Olha, o Brasil é um país tropical, é um país lindo, que tem várias cores. Essas cores se manifestam não só para os olhos, para o ouvido, porque as músicas brasileiras é uma música de uma diversidade fantástica. Então, a gente tem que realmente colorir tudo isso. E eu gosto realmente de roupa que me agrade. Eu sempre procuro me apresentar de uma maneira que eu sinta agradável e que também fique agradável para as pessoas que estão assistindo. Geraldo, sucesso. Obrigada pela entrevista. Ah, e eu quero que você mande um beijo para o pessoal do Momento da Moda. Olha aí, pessoal, do Momento da Moda. Ouvindo do Momento da Moda, um beijo especial. Todo o meu carinho e muitas canções para você. E a gente vai continuar aqui com o show Geraldo Azevedo. Nosso programa terminou, mas semana que vem espero vocês aqui com muito mais. Até lá.